As Olimpíadas de Tóquio terminaram neste domingo e o Brasil ficou em 12º lugar no ranking de medalhas. Foram 21, 7 delas de ouro. A melhor participação do Brasil na história dos Jogos. Lágrimas de emoção, comemorações de quem se surpreendia com uma medalha, pódios históricos, imagens que marcaram os Jogos Olímpicos. Durante 19 dias de competição, o Brasil superou sua marca histórica e terminou as Olimpíadas em 12º lugar no ranking geral de medalhas. Foram 7 de ouro repetindo a marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro, 6 de prata e 8 bronzes. 21 medalhas no total, um recorde nas participações do Brasil em Jogos Olímpicos. A gente não queria chegar aqui para passeio, para falar, eu participei dos Jogos Olímpicos, a gente queria vir para brigar por medalha mesmo. A gente sabia que para fazer isso a gente tinha que sacrificar várias coisas, família, amigos, cidade, lazer, várias coisas. Então eu tive que fazer tudo isso em troca dessa medalha. Graças a Deus está sendo recompensado com a medalha de ouro. Passa um filme na cabeça, eu só queria representar todo esse apoio, todo esse carinho com uma medalha. Que bom que veio o ouro, eu vim buscar ela. Não sabia que seria da maneira que foi, mas fico muito feliz. O Brasil foi representado por 302 atletas em 35 modalidades olímpicas. 80% da delegação brasileira recebe o Bolsa Atleta, auxílio criado pelo governo federal em 2005 e que oferece uma linha de incentivos aos esportistas. 19 dos 21 pódios eram de atletas que têm o benefício. Na base, eu com 15 anos comecei a receber o Bolsa Atleta e era a minha única e principal fonte de renda. E era onde eu conseguia somente me focar nos treinamentos, não precisava focar em trabalhar com outras coisas simultaneamente aos meus treinos, senão o meu rendimento não seria o mesmo. Então eu sou muito, muito grato ao programa Bolsa Atleta. Eu acho que o programa Bolsa Atleta, ele apoia e mata a fome e alimenta o sonho de muitos jovens brasileiros. Isso é muito importante, é um programa importantíssimo, assim como todos os outros. Mas o Bolsa Atleta tem uma importância também fundamental nessa conquista. Eu fico muito feliz de poder ter feito parte e fazer parte ainda deste programa. Eu acho que o programa é um programa.